Mais um set point, 24 a 21. Defenda do Jean, Joel, colocou lá do outro lado. Fim de papo nesse primeiro set, 25 para o Chapecó, 21 para o Brasil, sub-19. O Rodrigo inverteu, olha só, e mandou a pancada lá do outro lado. Mais um set point aí para o Chapecó. Taque do Nicolas. Defenda de toque, vem o levantamento do Rodrigo na largada, o bloqueio funcionou. Chegou o Tiempo, colocou de novo para o Rodrigo, saída de rede lá no fundo. Bola fora, não volta mais. Fim de papo nesse set, 25 a 18. No fundo, sem forçar tanto. E aí no erro do Fernando, que buscou a bola para voltar para o jogo. Fecha a partida em 3-7 a 0. 25-21, 25-18, 25-22. A equipe de Chapecó sobre o Brasil, sub-19.